Boa noite a todos e a todas, prefeito Marquinhos Strad, primeira-dama Tatiana, vice-prefeita Adriane, colegas vereadores também junto conosco, prestigiamos nesse momento, vereadora Federacida Amaral, vereador Parque, vereador Júlio Nongo, todos os secretários, secretário Ataíbe, representando o governo do estado, neste evento, estávamos conversando ali com os colegas e essa fala é bem informal, porque o momento pede, a gente que é nascido e criado em Campo Grande, e viveu esse centro, esse momento, esses cantinhos, e viajamos muito de trem, e para a festa pegava o trem até andando, assim que era legal, esperava o trem sair um pouquinho para correr e pegar o trem, você fica com o coração apertado de emoção, e esse é um sentimento forte, um outro sentimento é sentir o cheiro desse espetinho aqui da feira, que todos nós estamos sentindo o cheiro do espetinho, é essa alegria que pulsa em ver todos vocês aqui num dia que está prevendo chuva, e isso significa o coração de Campo Grande voltar a poder pulsar novamente, é responsabilidade de todos nós, podemos ver esse centro bonito, alegre, pulida, que vida se faz urgente, então nós temos os monumentos que maravilham essa Maria Fumaça, e tenho certeza que essa turma toda que está aqui, junto com o prefeito, tem algumas surpresinhas para a gente, para que nós possamos ver esse centro habitado, para que o comércio volte a ser pujante, para que as pessoas tenham alegria de vir ao centro, a nossa feira central, por conta de que quem vem de fora, admira mais do que de repente nós mesmos, então vamos valorizar o que é nosso, obrigado prefeito, a Câmara agradece, a cidade agradece, por essa felicidade que nós estamos tendo hoje, um grande abraço a todos vocês, um grande abraço a todos vocês, um grande abraço a todos vocês, boa noite a todos vocês, agradecer a Deus, por esse momento, que Ele tem concedido na minha vida, de poder ajudar a cidade que eu nasci, de poder ajudar a cidade, que eu cresci, de poder devolver um pouco, a cada um daqueles que aqui nasceram, ou para cá vieram, um pouquinho da história, da nossa querida cidade de Campo Grande, e Deus tem sido muito bom na minha vida, Ele tem me proporcionado esses momentos de alegria, e um deles, é rever, o Juvencio César da Fonseca, para quem não sabe, boa parte, da história da nossa cidade, passou, pelas mãos, pela mente, e pelo coração, dele, e da sua e minha, tanto quanto os outros, que aqui nos ajudaram, me lembro do saudoso Lúdio Coelho, que muito fez também pela nossa cidade, por homens que, por mais que o destino, lhes desviassem do caminho, mas que a gente não pode esquecer da história, da contribuição de cada um deles, essa locomotiva, essa locomotiva, é a história da nossa cidade, dentro dela vieram japoneses, libaneses, italianos, bolivianos, paraguaios, espanhóis, vieram pessoas, pessoas de todo o mundo, de toda raça, de toda cor, e aqui, miscigenado, com a terra morena, nós os acolhemos, e estaremos sempre, com o coração aberto, para que eles, cada vez mais, se multipliquem nessa terra, passamos por momentos, difíceis, no nosso país, a administração de Campo Grande, tem feito de tudo possível, para oferecer o melhor, para vocês, quando eu e a Adriane, assumimos, nós, encontramos essa região, praticamente, nas trevas, e aqueles, que aqui habitavam, eram pessoas, que causavam medo, a nós, eram seres humanos, que, por falta, da mão amiga, do Estado, e do município, não estavam tendo, outra alternativa, a não ser, os pequenos curtos, o tráfico, e tantos, quantos outros, problemas, que lotam, as delegacias, e as penitenciárias, e ninguém gosta, de viver no escuro, o escuro, não é de Jesus, Jesus, é a luz, do mundo, é a vida, ele é o caminho, e é a verdade, e a primeira coisa, que nós pedimos, a requalificação, dessa primeira etapa, com luz, com vida, com família, com filho, com a voz, com todos aqueles, que tenham, condições, de andar, com as suas próprias pernas, ou através, das cadeiras de roda, toda, a requalificação, tem, o espaço, da mobilidade, para as pessoas, com deficiência, nós vamos, pela primeira vez, construir, aqui no centro, pelas mãos, da Catiana, do Lacerda, da nossa equipe, de governo, 380, unidades habitacionais, apartamentos, para as pessoas, simples, humildes, porque elas, também, podem morar, no centro, de uma cidade, elas, podem, habitar, no centro, de Campo Grande, nós, vamos, proporcionar, pela competência, da Planurbe, da GTEC, da Secretaria, da Secretaria de Obras, tantos, quantas, outras secretarias, como a Planurbe, a oportunidade, de pavimentar, daqui, até, Afonso Pena, colocando, postos, de segurança, de alimentação, de playgrounds, de brinquedos, tudo, iluminado, e com segurança, para que você, andar, e caminhar, na nossa cidade, em tranquilidade, quero agradecer, ao José Marcos Afonseca, foi ele, que nos presenteou, que foi, o idealizador, juntamente, com a Olga, e a Paula, e todos, aqueles, que nos foram, parceiros, a Prefeitura Municipal, não gastou, nenhum, sentado, para entregar, essa obra a vocês, nós, batemos, nas portas, da Plaente, e ela se abriu, batemos, as portas, do forte, atacadista, do governo, do Estado, nós, mostramos, a eles, a importância, deles, ajudarem, a nossa cidade, porque aqui, se tornaram, prósperos, e devem, devolver, a Campo Grande, tudo aquilo, que ela deu a eles, o Hotel Gaspard, que faz parte, de qualquer, cenário, fotográfico, nostálgico, da nossa cidade, a Feira Central, por isso, que Deus, abençoe a todos, e essa alegria, do céu, que possa ser, lágrimas, de Pedro, Pedro Oceano, ferroviário, aquele, que sempre, foi o pai, da ferrovia, e não poderia, ter alguém, para aprientar, essa noite, quando eu, conversei, com o governador, Reinaldo Zamburja, um prata da casa, um filho, dessa cidade, o Geraldo, Espíndola, e o Alguia, que sabe, que Deus abençoe, obrigado, a toda a nossa vida, obrigado, a Fabé, do fundo do coração, a Câmara Municipal, sob a presidência, do João Rocha, e muito obrigado, Deus, obrigado, por estar, me dando forças, para administrar, essa cidade, um beijo, para vocês, e muito obrigado, a todos, a todos, a todos,